Olá, eu sou Henrique Linhares, responsável pelo Departamento Comercial e Vendas da Sua Hélice. Hoje eu vou apresentar para vocês a menor hélice já fabricada no Brasil para alta dispersão e homogeneização. Tem 25mm, bem pequenininha. Fabricada em Asinox 316L, com procedência certificada. Fabricada, promove uma dissipação significativa no seu recipiente. Ela é ideal para lotes a partir de 50ml. Então você consegue ter um ganho de eficiência energética, porque você converte potência nominal em força desse exalimento. Você dissipa mais massa, translada mais matéria-prima. Não se iluda. Esse equipamento, por menor que seja, ele vai promover um ganho de eficiência, de arrasto, de transladação de massa, de dissipação de massa, bastante significativo em nanolotes. Acompanha essa haste maciça retificada. E esse estabilizador, para evitar cavitação, trepidação, você acopla facilmente em qualquer mandrel SDS, de furadeira de bancada, ou as principais marcas, como ICA, GEACA, FISATON, KINES. Não cavita, não trepida, acelera reações, potencializa processos, minimiza desperdícios. Se você pretende orientar de acordo com a indústria 4.0, promovendo para laboratório inteligente, entre em contato comigo. Nós só fabricamos hélices. Eu não fabrico escada, reator, tanque, com a sucata dessa matéria-prima, eu fabricaria hélices. Muito pelo contrário. Nós só fabricamos hélices. A gente estuda todos os dias o comportamento do fluido e desenvolve e aprimora os vetores de mistura. Para cada matéria-prima existe uma altura da letra, para cada matéria-prima existe uma equidistância de separação do suco. E isso também vale para o grau, a inclinação. Eu espero o seu contato. Muito obrigado. Um abraço.